Estamos começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o fundador da Granja Faria e o presidente do Conselho da Insolo, Ricardo Faria. Como a indústria trabalha, vem trabalhando nos anos para sempre melhor gerar e aprimorar os seus produtos, promovendo valor, promovendo eficiência e mais do que isso, buscando entender e atender os novos hábitos de consumo dos seus consumidores, dos consumidores de ovos. Bom, é uma pergunta interessante porque o ovo, de alguns anos para cá, graças em especial à competição, virou categoria. Nós estamos falando de uma categoria de em torno de 30 bilhões de reais por ano. Então, o que é o papel da Granja Faria? É, democraticamente, atender a todas as camadas que utilizam esse produto. Então, a gente tem desde um ovo com uma bandeja de 30 para, por exemplo, suprir uma família que tem uma renda mais baixa dentro do espectro social da nossa sociedade. A gente também tem, pô, o produto aquele para atender a pessoa que adora academia, o ovo orgânico, perdão, o ovo selênio, o ovo ômega 3, aquela pessoa que está sempre fazendo exercício. O ovo para aquela pessoa que prefere mais a classe média urbana, que gosta de consumir um produto livre de gaiola, como o ovo caipira, o ovo livre de gaiola, tem o ovo branco, o ovo vermelho, ou seja, após o ovo virar marca, o ovo virar categoria, o nosso papel é atender a cada nicho endereçável da nossa sociedade. Eu fico feliz de promover essa agenda positiva na tua companhia, levando para as pessoas que nos assistem e nos escutam mais sobre os bastidores do setor agro e da avicultura, mostrando a tecnologia, a eficiência e a produtividade aplicada no segmento, na companhia de Ricardo Faria, durante toda a semana com ele, aqui no Giro Business.